Aqui é a praça do avião. Por que a praça do avião? Porque é uma cultura aqui, né? Caixa Postal de Goiânia. Olha lá o aviãozinho. Aqui é a praça do avião. Aí agora, olha aqui, vende até bar. A capital, assim, todo lugar vende, né? Pode ter uma fazenda, tem gente que tem muitas coisas. Aí aqui a gente vai, olha aqui também pra vender. Tem de tudo que tu pensar, meu povo. Ali é a praça do avião. Aqui tem tudo pra gente passar aqui direitinho. Não tô achando é loja vizinada aqui. Olha, tem um monte de pão ali na padaria. Top de lião. Muita coisa boa de Goiânia, sabe? Muito bom. Muita coisa boa de Goiânia. Vidas boas. A vida é tão boa, gente. Tem gente que faz tantas besteiras na vida assim. Desce mais valor. A vida é a mulher. Desce mais valor. Praça do avião. Desce mais valor. Desce mais valor, gente. Desce mais valor, gente. e por aqui não tem loja não de fazém, de loja, de faladeira, de essas coisas por aqui perto não e não, só vim de espadinho tudo amanhã eu trago tudo o que? perguntando né meu povo se não tem nada vamos perguntar hoje eu quero fazer bastante conteúdo no meu canal aqui de Goiânia a história de Goiânia deixe seu like, seu joinha compartilhe meus vídeos porque tem vezes que eu não gravo muito porque eu tive AVC, tem vezes que eu estou bem, tem vezes que eu não estou mas a gente tem que sempre desistir não olha que prego bonito aí hoje eu vou gravar vou estar baixando hoje ainda estou sem internet lá em casa mas vai instalar a internet então meu povo lindo se quiser também entrar em contato para saber como é que é Goiânia aqui é só comentar nos meus vídeos aí eu vou ver e falo para vocês mas tem que passar rápido vou por aqui vou por aqui vai chegar até o carro para arrondê por aqui vai chegar até o carro para arrondê Esse carro é bonito, não é? Aí a gente meteu a cara, meu porquinho, corre atrás das coisas Não tem medo não, a gente tem medo de viver, é pior O obstáculo a gente vai encontrar em qualquer lugar, até onde a gente mora mesmo Todo lugar, o restaurante João Chico O restaurante arrimado, é bonito É bonito Deixa eu tirar um pouco o óculos Um pouco de lente de mim, vai dar para ajudar com o estudo do meu bostinho Então, para a mulher, é bom Quem sabe andar nisso aí é bom Então, quem tem Jesus é muito bom A gente vai em qualquer lugar do meu, até para os Estados Unidos, a qual eu estou pensando Mas também acho que eu vou pesquisar antes de eu ir Antes de eu ir, eu vou pesquisar Quero estar sempre informando vocês Quando eu colocar a internet, eu vou estar fazendo mais vídeo eu mesmo filmando Falando como é que é a história aqui de Goiânia Minha bolsa caiu Mas está tudo bem O que eu fui botar, preguei direito não Então, é aqui ó Uma cidade de Goiânia Um bando de Marmor, um lugar grande Um bando de Marmor, um lugar grande Né? Agora, eu vou descer para cá 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 E é muito prédio aqui, viu? Olha que prédio Olha que coisa linda, meu amor Naquele prédio tem gente que gosta de planta Olha aí ó Agora, os apartamentos, eu ainda vou saber qual tem os valores mas eu acho que é de 2.500, 3.000, depende do apartamento, não quer deixar você resistado, olha que carrão chique, só um carro desse aí, dar deu ser rico, dar deu comprar dois carros desse, não, desse não, né, mas um prédio, tem uns 2 casos, carros caros, olha essas motos aí, eu acho bonito, mas eu gosto mais das bis, apesar que eu, se der certo, eu comprar uma sem precisar de documento, né, eu tenho que aprender tudo, andar aqui, onde entra, onde sai, meu pai, é complicado, vai bater uns 10, vocês, viralizar meus vídeos, vou tentar mais distante, vou subir agora nessa rua aqui, e é isso aí, vou fazendo mais prego, construindo, 15.000 carrinho, olha, bacana, 15.000 carrinho daquele aqui, não dá, acho ainda caro, né, mas varia muito, né, e é isso aí, um beijo, que Deus abençoe a todos, e aqui tem várias opções, viu, ó, uou, muito bom,